Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste novo vídeo do meu canal Os Franceses Tomam Banho e hoje eu vou apresentar a você o plural em francês, tá? Nós vamos ver realmente as bases, vamos fazer um tour e o objetivo é que até o fim deste vídeo você tenha entendido como que funciona. Vamos lá! Este tema do plural é um tema bem pedido aqui no canal, inclusive já deixe seu like que aqui está vindo um vídeo com bastante conteúdo e se você ainda não estiver inscrito também se inscreva e ative bem o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O plural em francês, le pluriel. Le pluriel. Como é que isso funciona, le pluriel? Como que funciona? A regra principal, a regra de base que você tem que conhecer e não tem nada de mais é que você pega a palavra no singular e acrescenta um S no final. Simplesmente, isso é a base, vamos dizer. E a partir disso, nós vamos ver também as exceções, os casos particulares e tudo mais. Mas assim, eu posso passar vários exemplos aqui. Um homem grand, um homem grand, que é um homem alto. Deshommes grand, homens altos. Você pode ver que eu coloquei um S para homem e um S para grand. Então, essa regra, ela funciona para substantivos e para adjetivos, para os nomes e para os adjetivos, ok? Um homem grand, deshommes grandos. Uma mulher inteligente, uma mulher inteligente. Desfemmes inteligentes. Desfemmes inteligentes. Ok? Aí, talvez você vai perguntar, Ah, Céline, já estou ouvindo você. Pode falar desfemmes inteligentes? Aqui se trata de uma ligação facultativa. Então, você pode sim fazer a ligação entre o S e o I. Você pode falar desfemmes inteligentes, mas o mais comum é desfemmes inteligentes. Lembrando que quando você fizer essa ligação, você sempre está falando um francês mais formal. Você viu, ou quer dizer, você escutou, não se pronuncia o S final. Uma das regras de pronúncia em francês é que, de forma geral, não se pronuncia a última consoante de uma palavra, né? Então, aqui o S final, ele não se escuta. Deixar no ar, gatos pretos, tá? Mas não é deixar no ar, não. Deixar no ar. Falando em pronúncia, quero dar um, fazer um destaque aqui nessa palavra. Um neuf, um neuf. A palavra já é difícil de pronunciar logo no início. Eu sei que tem muitas pessoas sempre perguntando, Céline, como que fala? Um neuf significa um ovo. Um neuf. Ok? Essas palavras que vão ser escritas desse jeito, com essa letra esquisita, né? Que se chama E dans l'eau. Um neuf. No plural vai dar, escuta bem, desu. Desu. Tá? É como se fosse escrito D, E, Z, O. Desu. Desu. Eu falo isso é realmente para você se orientar, tá? Um neuf, desu. Então, por exemplo, outra palavra que é bem igual é um bœuf. Um bœuf, que é um bœuf. Desu. Entendeu? Então, pega um S, né? É regular, mas a pronúncia aqui é diferente, só para quebrar sua cabeça. Ok. Agora, gostaria de abrir um parântese rapidinho para falar dos artigos e já ter certeza que não vai ter nenhuma dúvida sobre isso, tá? Então, os artigos, para começar, definidos. Le, que significa o. No plural vai ser le. Por exemplo, le livre, o livro. Les livres, os livros. La também vai se tornar le, que significa a. Por exemplo, La maison, a casa. Les maisons, as casas. El apostrophe, que é quando está antes de uma palavra que começa com o vogal. Também vai se tornar le. Por exemplo, L'arbre, a árvore. Les arbres. Les arbres. E aqui nós temos uma ligação obrigatória, né? Entre o le, o S de le e o A de arbre. Les arbres. Senão, pode falar les arbres, tá? Então, depois do artigo definido, les, a ligação é obrigatória. E para os artigos indefinidos, un se torna des. E une, também se torna des. Un livre, um livro. Des livres, livros. Une maison, uma casa. Des maisons, casas. Ok? Fechando parânteses, só para ter certeza que você vai acompanhar tudo depois. Ok. As palavras que não singulares já se terminam com um S ou terminam com X, X ou terminam com Z, Z vão continuar igual no plural. Por exemplo, un jus, un suco, des jus, fica igual, porque já terminava com S, tá? Você não vai acrescentar um outro S depois do S. Não. Un jus, des jus. Un choix, uma escolha, termina com X. Des choix, escolhas, continua, né? Igual. Le ne, o nariz. Lê ne, os narizes. Ok? Então, termina com S, X, U, Z. Le pluriel é le même. O plural fica igual. Tá? Agora, deixa só, antes de continuar, falar rapidinho com você. Eu preparei uma série de aulas que eu transformei num mini curso que se chama francês desse ano. não passa e que eu gostaria de entregar de presente pra você. Esse mini curso vai te mostrar como é possível aprender francês de verdade usando o método certo. Pra você receber esse mini curso é bem fácil. Você vai embaixo aqui na descrição deste vídeo e você clica no link que eu vou colocar pra você e depois você vem me falar o que você achou disso. Só é só cadastrar o seu e-mail, né? e aí você recebe esse mini curso pra você ver o quanto isso é possível você aprender a falar francês de verdade. Vamos continuar, então? Ok. Agora, nós vimos realmente o principal. A gente viu os artigos, tá? Um, um, des, le, la, l'apostrofe, les. E nós vimos que substantivos e adjetivos pra formar o plural a gente coloca um s. Claro, não é tão simples assim, senão eu não teria nenhum trabalho, né? As palavras que terminam com o, a, u, o, e, a, u, e, e, u, e, e, u, e, u, o plural vai ser formado com x, ao invés do s. Por exemplo, um jeu, jogo, des jeux, jogos, com x, des jeux. Um tuyau, que é um cano, des tuyau, você pode ver que não é um s, é um x. E continua, mudo, né? Esse x aí não se pronuncia, ok? No plural. Um chameau, um camelo, des chameaux. Um neveu, né? E você consegue ver bem essa diferença de pronúncia entre o, por exemplo, um chameau, o, um neveu, eu, o, eu, o, é bem diferente. Eu sei que é uma diferença que é mais complicada para vocês brasileiros para quem fala português. Mas um neveu é um sobrinho. Des neveus, sobrinhos. Um v, um v, um voto, des v. Ok? Bo, bo, que significa bonito. Bo, também, tá? a pronúncia fica igual. Aí você vai falar, ah, mas como que eu sei se é, tá no singular ou tá no plural? Ah, geralmente o resto da, o contexto, o resto da frase, os artigos também, né, vão te indicar se estamos falando no singular ou no plural. novo, 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 que significa novo, no sentido de nunca foi usado. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive. É, no plural, novo, com x, ok? e claro, nisso aqui nós temos exceções. Eu não vou passar todas, mas por exemplo, um bleu, um bleu, tá? Que significa um roxo, apesar de bleu significar azul, né? Um bleu, se eu falar j'ai un bleu, significa eu tenho um roxo. É, porque na França um roxo é azul, entendeu? Não é roxo. Enfim, você entendeu. De bleu, com s, esse aqui, é uma exceção dessas exceções. Um pneu, um pneu, um pneu, des pneus, também. Um landau, um landau, que é o carrinho de bebê, mas é o carrinho deitado, para recém-nascido, tá? Des landau, com s também. Então, isso aqui vai ser bastante da prática, né? Aos poucos, você vai saber escrever esses plurals. As palavras que terminam em AL, A-L, né? Vão ter o plural em O, A-U-X. O famoso é um cheval, um cavalo, de chevô, de chevô. Não pode confundir com cheveu, cheveu, que é cabelos. um vegetal, um vegetal, de vegeto. Genial, genial. E aí, eu quero destacar que no feminino, o plural é sempre regular. Então, por exemplo, se a gente pegar genial, genial, no feminino, vai dar genial, com E. E o plural vai ser genial, E-S. Tá bom? Isso é mais para os adjetivos. E claro, também nós temos exceções aqui, ou seja, palavras que terminam em AL, A-L, né? Mas que não vão fazer o plural em O. Eles vão fazer o plural normal com S. Por exemplo, um carnaval, você não pode dizer de carnavão. Não existe. Mip, mip, de carnaval. É com S. Um chacal, um chacal, é um animal que eu não sei, Isa, que faz a edição, botar um chacal aqui, um chacal, é bem bonitinho, é fedido, mas é bonitinho. Ok. De chacal, fatal, fatal. Tá? Então, isso são exceções de exceções, que, na verdade, pegam a regra regular. Se você tá conseguindo me acompanhar e que você realmente tá bem concentrado, parabéns pra você. Parabras que terminam com A-I. A-I-L, né? Lembrando que quando tem o I assim na frente do L, a pronúncia vai ser bem A-I. A-I. As palavras terminam em A-I vão ter o plural em O também. A-U-X. Um trabalho, um trabalho, de travaux. Tem casos específicos, por exemplo, existe uma lista de palavras que terminam com O-U-U e que pegam um X ao invés de pegam um S. É o caso, por exemplo, de um genu, um joelho. De genu, pegam um X ao invés do S. Um pu, um piolo. De pu, pegam um X também. E, claro, tem alguns plurais que são totalmente assim, Doidos, super irregulares. Por exemplo, Esse tipo de plural você tem que realmente decorar, tá? Vai muito da prática. Mas, eu acho que a gente já está há um tempo, né? Já é bastante informação. Não precisa se apegar a cada regra, querer reter já tudo. Não tem problema, isso aqui realmente foi um tour pelo plural. Você imagina bem que a gente não pode falar de tudo em um vídeo só, né? É normal, mas você já tem uma ideia bem definida de como se construi o plural, como que funciona o plural em francês. Então, eu deixo você conferir aqui embaixo na descrição os links que eu vou colocar, tanto do mini curso francês desse ano não passa, como também links para outros vídeos que podem ser interessantes. Eu tenho também um desafio para você. Eu quero que você me deixe aqui nos comentários o plural desta frase. Ele há um grande cheval no carnaval. Ele há um grande cheval no carnaval. Tem um grande cavalo neste carnaval. Aí você coloca essa frase no plural e me coloca aqui nos comentários que eu vou ver quem que vai acertar. Tá bom? Oh, muito obrigada, parabéns por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido coisas novas. Muito obrigada pelo momento. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!